Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo no canal em onde estamos aqui com Street Fighter, no caso aqui né, 30 anos na coleção do Street Fighter, no caso eu vou falar assim né 30 Aniversário Collection, ah mano, isso é louco véi. Temos aqui esse jogo fabuloso onde você pode estar conseguindo ele na Mídia Gamer link tá na descrição, ele está bem barato tá, dá para você jogar tanto offline quanto online, mas aqui como o sistema é vendido na Mídia Gamer eles não tem a opção online ainda disponibilizado né, porque existe um certo processo para você estar jogando o jogo né se tiver alguma dúvida, fala aí com o Tio Metala, que o Tio Metala vai e ajuda vocês aí a estar entendendo como funciona. Esse jogo aqui, ele traz a série né, no caso temos aqui o Versus né, cara de adversários em uma partida local, no caso se eu tiver dois controles ou o Arcade, vamos lá. Bom, temos alguns Street Fighters aqui que basicamente na minha opinião são, mano, são fenomenais e isso daqui basicamente me traz muitas recordações cara, principalmente esse daqui ó Street Fighter 2,5 eu não sei se ele é aquele hiper que tem poder, que tem um monte de coisa ou se ele é aquele Street Fighter comum, o 2,5 vamos ver aqui, ah não, é esse aqui ó, Champion Edition né, porque começa aqui ó Street Fighter, o primeiro Street Fighter Street Fighter 2, Street Fighter 2,5 Champion Edition Street Fighter, Hiper Fighter e assim por diante ó, Street Fighter 2 Super e assim vamos subindo 2 Super Turbo, Street Fighter Alpha, o Alpha 2, Alpha 3, Street Fighter 3 e assim por diante ó, Street Fighter 3 e assim por diante quer dizer, tem vários ó, ó esse daqui é a data de lançamento, maio de 1998, 1999 agora o que eu quero jogar é esse aqui ó, abril de 1992 se você é da década de 90, aperta o cinto aí que a gente vai reviver uma épica nostálgica caraca velho, essa abertura velho, essa abertura mano, que isso jovem, que isso você aí que é da década de 90 cara, dá uma olhada nessa abertura mano meu Deus do céu velho, dá uma olhada nisso daí cara na época que esse jogo foi lançado eu tinha apenas 12 anos cara e eu pegar a garrafa emprestado pra pra tá pegando né vamos ver se existe alguma opção aqui pra me melhorar isso daqui eu quero tela cheia cara larga e tela cheia filtro aqui, TV vamos ver aqui, TV tem algumas opções aqui pra gente tá murchando cara borda vamos lá, deixa eu ver aqui o que que a gente pode mexer aqui original seria isso daqui tela cheia seria isso daqui larga seria tela cheia com bem largo mesmo né então eu vou deixar assim só pra mim caraca velho opa e agora mano ha mano que isso velho enja ha mano que situação louca velho eita rapaz aqui eu tinha o metade eita tomei um soco na boca tô errando os combos cara tem que mudar o controle pra luta aqui cara o controle aqui não tá me ajudando mano cara esse jogo eu lembro eu quero matar no gancho não vai cara ia estrelou vou morrer não morri não morri mas mano 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 cara é muito 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 nostálgico isso aqui cara é muita sei lá velho eu não tenho nem palavras pra falar pra vocês o quanto eu tô emocionado de tá jogando esse jogo cara vocês não vão entender o que é jogar isso daqui cara vocês nunca vão entender o que é jogar isso daqui cara vocês já fizeram nós tínhamos uma briga no fliperama cara que é olha cara sempre os mesmos o mesmo sisteminha aí de combo cara como não né cara eu defendi velho morreu e faleceu cara bom basicamente a gente vai tentar zerar cara vamos tentar zerar isso aqui eu vou até mudar o controle bom jovens eu tô mudando o controle aqui pra ficar mais fácil pra mim jogar tá vocês não estão entendendo mas eu tenho aquele controle elite e aquela cruzeta lá fica melhor no formato cruzeta é que eu não tô com face pra mostrar pra mostrar pra vocês não ia mostrar cara agora o bicho pega agora o bicho pega mano ah mano ah mano agora é ah estrelou eu ah ele jogou ah isso aí olha que apelão cara nossa esse poder esse poder de fogo arranca pra caramba cara uh peguei bem no pé do centro do nariz do cara velho pra não falar outra coisa mano é muita nostalgia cara é muita nostalgia e vamos fazer o esqueminha antigo ah ah mano não deu é que eu só tivesse um controle arcade aqui cara você ia ver o regaço ah ah mano tinha o metralho voltando as origens aqui cara que isso velho mexe comigo não mano você não tá ligado da cena aqui o bagulho é louco processo é lento e aqui não é mais dá uma olhada aí riu ah mano agora é ronda é ronda tchauzinho é ronda vamos ver se a gente consegue vamos ver até onde a gente vai cara porque mano é muita nostalgia é muita coisa boa cara de ver um jogo voltando as origens cara ah mano o esqueminha não deu certo olha o esqueminha vocês já estão ligados do esquema né mano ah ah esqueminha cara se errar o gancho toma não pode errar o gancho ó ah mano eu esqueminha isso aí gancho e poder gancho e poder e assim por diante cara não tem o que fazer Basicamente Mano, eu não tenho o que falar desse jogo, cara Quem jogou esse jogo aí? Mano, quer comprar esse jogo? É Media Gamer, cara O louco, velho Ele só não pode me encurrar lá no canto, cara Caraca, velho Cê é louco, cara, ele tá chegando perto Vai Ah, mano, não veio? Ha! Mano, cê não vem, cara Tem que vir, velho Tem que vir nesse UPUI aí Tem que vir aí, cara UPUI Ha! Mano, cê é louco Bom A gente que jogava Street Fighter 2.5 A gente brigava muito nos fliperamas, cara Tinha um sisteminha que a gente entrava contra No carro Só pra não deixar o cara quebrar o carro, tá ligado? Estou errando os ganchos, cara? Ha! Ha! Ah! Perfect, cara Ainda tô lembrando, cara Ainda tô aí Tô na atividade, mano Tô na atividade Ah, ah, ah Ha! Mano, cê é louco, velho E se vocês quiserem mais gameplay disso aí Cês vão falar, não, é o Brasil, cara Blanca é foda O Blanca é zica braba, cara Nossa, mano Ranca demais Ranca demais os golpes do branco Ae, Rocaruzos Não sei se você vai assistir esse vídeo, mano Mas se lembra aí, mano Mano Não Eu vou perder, cara Perdi Eu esqueci o quanto o branco é apelão, mano O branco é muito apelão, velho Finalzinho japonesa nosso já era, mano Não pode perder Finalzinho japonesa onde mostra todos os créditos dos produtores, cara Oh, aí sim, cara Toma um poder na boca Ah, mano O branco é tenso Você viu como é que ele é apelão, cara Ele pega, ele já pula Já vai que nem um louco E não tá nem vendo, cara Só esperando o momento certo, cara Só pra pegar um gancho no pé do rabo dele É só isso que a gente precisa, cara Mano, você é louco, velho Você é louco, velho Fogado, cara Dois tapinhas que ele me deu embaixo Se eu não errasse tanto o gancho, cara Jogar no analógico Uh, triplo Triplo Gancho triplo Você é louco, velho Mano, você não tá ligado, velho Agora É o Guile, se eu não tô enganado Vamos ver até onde é que a gente vai, cara Agora o Guile é pedreira também, cara Temos que saber jogar contra ele Que senão você tá ligado, mano Então o esqueminha é muito da hora Do Guile Que é isso aqui, ó O esqueminha dele é isso aqui, ó O esqueminha dele eu vou falar pra vocês Qual é que é, cara Dá um gancho assim, ó Um gancho longo, ó Ah, mano Eu tô com medo de dar gancho nele Ah, não pode pegar muito perto, cara Ah, vou morrer, cara Cara, não acredito que eu ganhe por tempo, mano Vocês tão vendo que os jogos de antiga vez Tinha tanta coisa Tanta frescura Poder, gancho E o pau fechava, mano Bagulho Era a estratégia de saber os esquemas do computador, né Mas Quando tinha Alguém que jogava contra você, mano Não tinha jeito, cara Olha só, cara Que gancho bem colocado Que gancho bem colocado Ih, estrelou Ah, mano Ah, e pegou inteirinho, cara Mano, é só no Shoryugen e Hadouken e Kakakerugi e assim por diante, cara Com nós é assim Mano, é muita nostalgia Pra pouco metralha, cara É, agora é o Zueken Vamos pular pra trás Tchau, tchau Mano, só no Gancho Caraca, velho Cadê o tiozinho chorando, mano Cê não tá ligado Pula Roryugen 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 Perfeito Perfeito Mano, cê não tá ligado, velho Mano, isso daí é época de fliperama, cara Quem jogava fliperama E a gente tinha medo de acelerar a pontuação, cara Por quê? Porque a gente tinha medo de perder ponto Tá ligado? De tão assim que era E não existia bagulho de online, offline, não, cara É, não existia bagulho de online, não, quer dizer Ó, aqui o esqueminha é só isso aqui, ó, cara Tinha uns cara Ah, perdi um, cara Tinha uns cara Tinha uns cara que conseguia isso aqui tudo no gancho, cara Mano, perdi um Foi só um que eu perdi Mas tinha cara que conseguia isso aí no gancho, cara Só gancho Pra cima e pra baixo O pau fechava, cara China É nóis Essa mina é filha da mãe, cara Mesmo esqueminha, ó Poder E gancho Poder E gancho Não existe outro esqueminha dela Ou esse esqueminha aqui, ó Não deu certo, cara Agora vamos ver se dá certo Ah, mano Ah, mano Aqui com nós aqui Eu já tô pegando o jeito Já estamos voltando as atividades Isso é louco, velho Esse daqui É Street Fighter Que eu dominava, cara Era raro o cara que ganhava de mim No contra, cara Vixe, agora tomei Tomei, tomei bonito Eu não posso errar gancho, cara Ela não tá deixando pegar o RPP, cara É, o esqueminha dela Era só isso aqui, ó Aduk e Roryugen Aduk e Roryugen Aduk e Roryugen, cara E não tem essa, cara É, você tem Vamos ver Ah, não tá deixando, cara Olha que safada, mano Não deixa pegar os esqueminha aí Mas vamos lá É o seguinte Quer comprar esse jogo? Media Gamer, cara Eu não tenho o que falar Tamo aí mostrando Mano, Zangief, cara Zangief Eu lembro que quando a gente falava o nome do Zangief Da cidade do Zangief Eu ia falar O Ezenor O Ezenor, cara Ó, esqueminha do Zangief E ele, cara O problema do Zangief É É a apelação que eu digo, cara É que um pilão que ele dá em você Ele te mata rapidão Eu vou mostrar esse esquema Que é pra ganhar dele, tá Olha lá Dá uma olhada no quanto vai arrancar Olha quanto arrancou Vocês viram quanto arrancou do pilão Três pilão que ele te dá é fatal, cara Não tem o que fazer Agora eu vou mostrar o outro esqueminha Que no caso é o Hadouken e Roryugen Hadouken e Roryugen Só que tem que ser rápido no Hadouken e Roryugen, cara Viu, ó É só isso aqui, ó É o mesmo esqueminha Basicamente alguns personagens do esquema é o mesmo, cara Entendeu? Quem jogou esse jogo sabe do que eu tô falando, mano Esquema é esquema, cara Só não pode errar o coi E o bom é pegar bem baixo, cara Igual eu tô pegando aí, ó Tá vendo? Viu? É só isso daí, cara Eu não tenho o que fazer Eu sei que muitos de vocês aí Que nunca jogaram esse jogo Vão falar Ah, mas esse jogo aí Mano, tenta jogar Só tenta Tenta jogar E depois vocês me falam, cara Esse daí Não existe esquema, cara A não ser fazer um esqueminha aqui Quer ver, ó Ele não consegue atacar por bar Aí você fica aqui, ó Ó o esqueminha dele, cara Que nós fazíamos Pra zerar Demorava pra caramba Nós ficamos aqui, ó Aí, ó Quando não A gente arriscava no gancho Olha só o soco dele E mais uma coisa Se ele pegar uma sequência de soco Já era, cara Se ele pegou uma sequência de soco no você Acabou, cara Ele vai socando você Até estrelar Estrelou Ele termina de rebentar Na sequência de soco Então, quer dizer Não pode deixar de fazer o que ele quer, cara Senão você tá na roda E o esqueminha é isso aqui, ó Olha lá Ele não consegue Esse daqui Ele não consegue, cara Dá uma errada do jeito que ele já veio, né Esse esqueminha aqui É o esqueminha de soco dele, galera É só pegar por baixo Não tem erro, ó Ó Não tem erro Dá pra dar perfect nele Pegando por baixo, ó Só não tenta Não dar rasteira muito longe nele Não você se lasca, cara Aí depois você finaliza no gancho Olha lá o carinha lá Perdeu, cara Perdeu Meu Deus do céu Cara, perdeu Mano, é muita nostalgia, cara Eu já tô com 22 minutos aí E vamos ver se a gente chega até o fim, cara Vamos ver se a gente zera Essa bagaceira, cara Ah, mano Agora sim Por que que eu fiz isso aqui? Por causa disso aqui Ah, mano Errei Por que? O que que eu ia fazer? Eu ia travar no gancho Eu ia travar no gancho, tá ligado? E o tiozinho lá dando a cachaçada Lá, tá vendo? Na mão do 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 quem lá, ó Acaba metendo a cachaça pra dentro Ali bebendo Eita lasqueira E basicamente, ó Mostra, mano Vai lá pra você Muita nostalgia, cara Agora A Espanha Nosso amigo Vega Que não tem esquema Ele sobe nessas bagaceiras aí, cara Aí fode com a gente Ó O Vega Eu não sei não Se eu ganho, cara Olha lá Não tem esquema pro Vega Vega, 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 Vega Perdi, cara Perdi E perdi bonito Go Não tem o que fazer Eu tenho que tentar estrelar ele, cara Olha, mano O cara O cara folgado Ih Ferrou 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 nada, não Toma no pé do rabo, cara Chega aí Chega aí Chega aí Chega aí Mano Você é louco, velho Roryu Gang, cara Ah, mano Ah, mano Ah, mano Aê, velho Metralha ainda tá na atividade, Joe Que isso, cara Bom, no controle aqui Se fosse no Eu tenho que fazer só esse esquema agora Lembrei, cara Tentar Toda vez que ele pular Ah, mano Ah, mano Errei o gancho, cara Ah, mano Errei o gancho, cara Ah, mano Você não tá ligado, cara Eu posso até dar um Dar um coisa aqui Mas eu não vou jogar Não vou gravar Porque já estamos com 27 minutos, cara De gameplay Então eu vou estar finalizando o vídeo Quer jogar esse jogo? Quer curtir esse jogo, mano? Mano Vamos curtir esse jogo Aí na descrição Tem um link Onde você vai estar baixando ele Baixando não Comprando ele Na Media Gamer, tá bom? Então Tamo junto, é nós Valeu, Metagame Com mais um vídeo pra vocês